Carro compartilhado Essa é uma das soluções de mobilidade urbana que vem sendo adotada na Europa, nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil. Funciona assim. Você desce do transporte público ou estaciona a sua bike e vai ao ponto de estacionamento de carros compartilhados. Pega um e segue até o estacionamento de car sharing mais próximo do seu destino. Você paga pela quilometragem e tempo de uso. Simples assim. É muito mais barato que ter um carro só para você, que tem seguro, estacionamento, manutenção, custo de depreciação, etc. O car sharing faz sucesso principalmente com uma alternativa aos táxis ou ao transporte público. E para atender pessoas que querem ter um carro só quando ele é necessário, de vez em quando. Experimente. Quanto menor a nossa frota de carros particulares, melhor para o bolso, melhor para a mobilidade e para o planeta. Isso é sustentável. Minuto Sustentável, diariamente na TV Osasco. Minuto Sustentável. A CIDADE NO BRASIL